Olê, olá, olê O samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar O samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Eu também vim mostrar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Preste atenção Eu vou lhe mostrar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar Que o samba só é gostoso, balançado, sacudido na beira do mar